Tudo bem com vocês? Hoje vamos trabalhar revisão dos assuntos aplicados semana passada. Vamos também trabalhar sobre algumas atividades relacionadas à interpretação de texto de jogos que estão no módulo de vocês. Então, prepara aí seus materiais que eu estou te aguardando para começarmos a nossa aula de português. Então, meus amores, vamos dar início à nossa aula. Tenho certeza que vocês já pegaram o material para acompanhar o que a Tia Iris vai falar aqui, certo? Então, vamos começar com pronomes pessoais sobre uma conversa onde tem Marina e Emília conversando sobre Otávio, tá? Eles estão ali no diálogo e vocês vão identificar a primeira, segunda e terceira pessoa, certo? Então, o nosso assunto é pronomes pessoais que todos vocês aqui já viram, tanto em sala de aula como também viram nas aulas online. E vamos agora revisar algumas atividades, certo? Vamos lá! Então, tem Marina e tem também Emília, duas personagens já conhecidas de vocês. Elas estão conversando a respeito de Otávio, que teve que inventar e reinventar, teve que improvisar, teve que fazer e de repente deu certo. O que é isso, Tia Iris? Isso é, na verdade, o que vocês vão aprender sobre improvisar. Improvisar é quando a gente, de repente, esquece alguma coisa e vocês têm que inventar de novo. Vocês têm que improvisar, vocês têm que fazer e, de repente, vocês vão ter que contar a história, não é verdade? Então, tem aí um diálogozinho entre Marina e também Emília. Vamos ver o que elas estão conversando? Otávio, Otávio não conseguiu criar o mistério que queria, mas ele se saiu muito bem, disse Marina. Daí Emília falou, sim, ele acabou criando uma história muito engraçada. Então, temos uns exercícios aí para fazermos, tá? Há quantas pessoas conversando nesta situação? Sobre quem elas estão conversando? Muito fácil, né? Existem duas pessoas que estão conversando. Uma é Marina, a outra é Emília. E elas estão conversando sobre quem? Muito bem! Elas estão conversando sobre Otávio. Vejamos agora sobre a terceira questão, que diz assim, Assinale, pode ser com um X, tá? Entre as opções a seguir, aquela que melhor define a situação de comunicação expressa no diálogo entre Emília e também Marina. Então, temos aqui três opções, aonde vocês vão marcar com um X, nesses quadradinhos aqui, a resposta correta. Uma pessoa fala sobre si mesma? Uma pessoa fala com outra a respeito desta que está ouvindo? Ou uma pessoa fala com outra a respeito de uma terceira pessoa? Óbvio, né? Que nós percebemos que uma pessoa fala com outra a respeito de uma terceira pessoa. Nós temos Marina, nós temos Emília, que fala sobre quem? Otávio. Então, marca o terceiro quadrinho, ok? Já na quarta questão, vocês vão agora classificar cada pessoa no seu lugar correspondente. Quem é a primeira pessoa, quem é a segunda e quem é a terceira, certo? Então, nós temos aqui Marina, que é a primeira pessoa, Emília, a segunda pessoa e elas estão falando sobre a terceira pessoa, que é Otávio. Nós temos essa tabela, ela explica aqui direitinho para que vocês possam entender melhor, apesar que nós já explicamos passo a passo desde a semana passada. Então, quando nos comunicamos por meio da fala ou também da escrita, podemos fazer referência a três diferentes pessoas, que são chamadas as pessoas do discurso. Elas indicam os diferentes papéis e que também desempenham várias situações. Que nós temos a primeira pessoa, que é aquela que fala, a segunda pessoa, que é para quem se fala e a terceira pessoa, que é aquela de quem se fala. Então, na quinta questão, temos aqui, para assinalar, sobre substantivo, adjetivo e verbo. O nome de Otávio, citado na fala de Marina. Ele se classifica em qual classe dessas aqui? Muito bem, ele é um substantivo próprio. Então, como o pronome, ele serve para substituir o nome, então ele substitui o nome de Otávio, que no caso aqui, ele é um substantivo próprio, tá? Seja a questão, Emília fala, né, na sua explicação sobre ele. Então, quem é ele no caso? Otávio. Então, existe também uma classe de palavras com função específica de substituir ou também de acompanhar o substantivo. Então, os pronomes, tá? Eles são utilizados para substituir pessoas do discurso. Como, por exemplo, ele, que você acabou de ver, são chamados de pronomes pessoais. Vamos agora na sétima questão. Emília e Marina, elas estão conversando. E nesse diálogo, elas querem também saber se elas estão conversando a mesma coisa ou se elas estão falando coisas opostas. Ou seja, se elas estão falando de igualdade ou se elas estão falando de diferente. Então, quando ela diz assim, para saber se o substantivo que foi substituído pelo nome pessoal está correto, podemos recolocar o substantivo na frase, no lugar do pronome, e verificar se o sentido permanece o mesmo. Escreva abaixo da fala de Emília o sinal de igualdade ou de diferente, para indicar permanência ou mudança de sentido, respectivamente. Então, ela fala assim, Otávio não conseguiu criar um mistério que queria, mas ele se saiu muito bem. Sim, ele acabou criando uma história muito engraçada. Então, quando ela fala sobre Otávio, que está aí em negrito, e quando também Emília fala sobre ele, que também está em negrito, ela quer se referir pessoas opostas, ou seja, diferentes, ou seria igual, a mesma pessoa? Muito bem, seria a mesma pessoa, então seria o sinal de igualdade. Pois Otávio e ele, elas estão aí dialogando sobre a mesma pessoa. Vejamos agora esse diálogo entre Urbano e Otávio. Eles estão falando sobre Inventando Histórias, que é o jogo que eles estavam jogando. Aí, Urbano fala o seguinte, o importante é que no final, todos nós vencemos o jogo. Já Otávio fala, sim, e eu acredito ter me saído muito bem. Nesse caso aqui, quem está falando de uma só pessoa? Muito bem, Otávio fala de uma só pessoa quando ele fala eu. Já no caso de Urbano, ele está falando de mais de uma pessoa, pois ele trata-se de nós, certo? Vejamos agora a nona questão. Ela diz assim, retire das falas de Otávio e de Urbano as palavras que ajudaram a verificar quem falava de uma só pessoa e quem falava de mais de uma, tá? Mas tenha atenção e desconsidere os verbos. Então, vejamos que nós foi a palavra, também temos aqui a palavra eu e a palavra me, tá? Elas são aqui pronomes pessoais do caso reto e elas são também pronomes pessoais do caso oblíquo. Vejamos que Otávio, ele se refere a uma só pessoa, pois ele usa a palavra eu e ele também usa a palavra me. Vejamos mais uma vez os pronomes pessoais. Eles definem a pessoa do discurso, tanto no singular quanto no plural. Eles podem ser do caso reto e também podem ser do caso oblíquo, tá? Nessa tabela aqui, vocês já estão acostumados a estudar, mas coloquem por favor, grifando aí com marca-texto, atenção, estudar, pois ela vai ser necessária para que vocês possam, ao longo do ano, saber praticar os pronomes adequadamente. Vamos realizar agora a décima questão, que diz assim, Então, vamos lá, quando Emília diz assim, Vamos primeiramente colocar este diálogo em plural, vamos lá, como é que vai ficar? Ficaria com, nós adoramos ir à casa de jogos, nem sabíamos que esses lugares existiam. Já na fala de Otávio, ele diz, ela ganhou a partida do jogo. Como ficaria no plural? Elas ganharam as partidas nos jogos. Vamos exercitar a aula de hoje, nessa interpretação aqui de uma sinopse de um jogo, que diz assim, Além do Banco Imobiliário Júnior, outros jogos, de nome diferente, chamou a atenção dos amigos, o de cheat. Veja a sinopse desse jogo no cardápio de jogos, tá? E o que é uma sinopse? É fazer com que o leitor veja os pontos principais do texto original, ou seja, um breve relato a respeito. Certo? Vamos lá, então, entender um pouquinho sobre a interpretação desses jogos, aplicando todo o conteúdo trabalhado? Vamos lá agora colocar em prática, depois de ter lido várias vezes, tá? Aquela sinopse do jogo da página anterior. De acordo com a leitura do texto, quais são as principais ações dos jogadores de cheat? Então, vocês vão ler várias vezes e vocês vão pontuar aí a resposta correta, que diz que as imagens são relacionadas às inscrições com outras imagens. Identificar a carta correspondente. Já a letra B, você vai marcar com o X, qual é a habilidade que considera importante para conseguir vencer esse jogo? Que nós, após lermos, vamos descobrir que é conhecer muitas palavras, tá? Na letra C, retire do texto o nome do fabricante do jogo, que o nome é Galapos Jogos. Após, após a letra D, vocês vão fazer uma citação em relação aos tipos de objetos necessários para que possam jogar o de cheat, tá? Que é o jogo. Então, para jogar de cheat é necessário ter cartas, um tabuleiro e peças para montar os pontos dos jogadores. E você, diria o que é a respeito das histórias criadas durante uma partida de cheat? Elas simulam uma realidade ou elas podem acontecer apenas na imaginação? Com certeza, na imaginação. De cheat é um jogo imaginário. Então, gente, na letra F diz assim. A sinopse, ela revela que o jogo conta uma das séries de cartas com desenhos de personagens em situações incomuns e cenários também fantasiosos, tá? Então, vamos observar. Algumas cartas do jogo, ela classifica cada uma delas de acordo com os trechos sublinhados. Então, vejamos, temos três cartas aí que diz assim. A primeira é um personagem em situação incomum. A segunda são personagens em situações também incomum. Já a terceira são personagens em situações fantasiosas. Já a letra G diz que os critérios determinam a vitória dos jogadores em cheat. Quais são esses critérios? Seria ganha o jogo quem chega ao fim do tabuleiro primeiro. Essa questão aqui, ela diz para que você possa fazer junto com o colega, tá? Então, vocês podem deixar essa para fazer quando a gente voltarmos a nossas aulas, certo? Mas ela é bem simples de fazer. Se você quiser tentar fazer com algum familiar, também sairá muito bem. Vamos observar aqui a segunda questão, num diálogo que faz Marina com seus amigos sobre o jogo. Então, nessa partida do jogo, ela diz algumas coisas que são muito importantes para que a gente possa lembrar alguns assuntos que já demos aula passada, tá certo? Que foram sobre os sufixos oso e osa. Vejamos aí a palavra corajoso que Emília usou. Então, depois de ler a sinopse, Marina e seus amigos iniciaram uma partida de cheat. Emília foi a primeira a jogar. Ela usou a palavra corajoso para descrever sua carta. Então, marca um X na qual das palavras que vocês acham que ela usou em relação às cartas. Quem marcou no dragão está correto. Parabéns! Vejamos agora, muito importante, a gente colocar cada pessoa no seu devido lugar. Então, vamos colocar os personagens nos discursos corretamente. Primeira pessoa, segunda e terceira, tá certo? Então, vamos lá. A primeira pessoa é Marina. Já a segunda foi Otávio. E a terceira foi Emília. Na primeira pessoa, também nós temos Emília. No outro quadrinho, nós temos na segunda, Urbano. E na terceira pessoa, nós temos Otávio. Essas são as pessoas que estavam no discurso, tá certo? Vejamos na quarta questão, a substituição dos pronomes, tá? Do caso reto em terceira pessoa, pelos pronomes oblíquos correspondente. Se necessário, vocês podem ir lá e consultar a página 51, aquela tabela que eu falei que vocês iriam sempre precisar, assim que necessário, tá? Vamos lá? Então, a letra A diz assim. Pedi a ela que me emprestasse o jogo. Como ficaria na substituição? Ficaria pedi-lhe que emprestasse o jogo. Na letra B. Amei aquele vestido, tá? E acabei comprando ele junto com o casaco. Ficaria. Amei aquele vestido e acabei comprando junto com o casaco. Na letra C. Trouxe flores e coloquei elas em um vaso. Ficaria com a substituição dos pronomes. Trouxe flores e coloquei-as em um vaso. Na quinta questão, pede pra gente observar os diálogos, tá certo? Então, vamos lá. Observando os comentários feitos pela turma e sublinho os pronomes utilizados nas falas. Então, depois a gente vai fazer o quê? A gente vai passar a frase para o plural, modificando adequadamente os pronomes. Aí, no caso, Otávio diz assim. Eu não consigo me concentrar na jogada. Ficaria correto. Nós não conseguimos nos concentrar na jogada. Já temos outro coleguinha falando que ela jogou errado e acabou prejudicando a si mesma. Como ficaria no plural? Elas jogaram errado e acabaram prejudicando a si mesma. dando continuidade no plural das falas de Marina e também na de Emília. Então, vamos lá. Emília fala assim. Ele não tem a menor chance de ganhar. No plural, ficaria. Eles não têm a menor chance de ganhar. Já Marina fala. Eu já escolhi a próxima carta que descreverei. Então, ficaria no plural. Nós já escolhemos as próximas cartas que descreveremos. Então, galerinha, chegamos na sexta questão. Vamos ajudar Emília a arrumar e organizar bem a sua casinha de bonecas? Usando o sufixo osuiosa, vamos aqui completar as lacunas. Prestando sempre atenção nas palavras que estão em parentes, tá? Então, caprichoso, vocês vão colocar caprichosa, ok? Cheiroso, cheirosa ou com graça, graciosa. Temos também aqui, na sexta questão, as lacunas. Onde vocês vão colocar adequadamente cada palavra de acordo com o que está escrito, lógico, em cada oração, certo? Nós temos aqui, tem charme, charmosa. Quem tem espaço, é espaçosa. E assim, eu tenho certeza que vocês vão arrasar fazendo essa questão que está bem divertida. Por hoje é só, meus amores. Eu espero que vocês tenham amado a aula de hoje. Onde nós aprendemos bastante coisas e colocamos em prática tudo aquilo que foi trabalhado nas aulas anteriores, tá? As atividades vocês vão encontrar da página 49 à página 56. Tchau, tchau e até a próxima aula. Olá alunos, hoje nós iremos dar continuidade à nossa aprendizagem. Iremos ver mais um assunto hoje, fazer mais algumas atividades, porque não podemos parar de estudar, né? Então, vamos lá. Então, alunos, hoje nós iremos aprender sobre transportation e time. Iremos aprender os meios de transporte em inglês e aprenderemos também a falar as horas em inglês, tá? Então, ó, para iniciarmos, para darmos uma introdução ao nosso assunto de hoje, eu vou pedir para que vocês abram o livro de vocês na página 38 e escutem esse diálogo. Unit 2 Lesson 2 Exercise 1 Page 38 Listen to the dialogue Hurry up, Yuri! We're late! What time is it? It's 7 o'clock! What time is the bus to school? At 7 o'clock? Look! It's the school bus! Oh, no! Hey, guys! How do you go to school? Bye, bus! But we are late! Don't worry! You can go with me! Thank you, Sid! Então, ó, aí nesse diálogo nós observamos que foi falado justamente os dois assuntos que nós iremos aprender hoje, né? Os meios de transporte e os horários, né? Eles falaram aí que o ônibus, o bus school, o school bus, o ônibus escolar, ele iria passar at 7 o'clock, às 7 em ponto, né? Então, vamos lá aprender sobre isso. Vejam só. Quando a gente tá falando de transportation, nós temos vários meios de transporte. Irei citar aqui com vocês os principais meios de transporte, certo? Coloquei em ordem alfabética, tá? Então, nós temos o primeiro airplane, ou nós simplesmente falamos plane, que é o avião. Nós temos bike, que é a bicicleta. Temos também boat. Barco, bus, ônibus. Car, carro. Helicópter, helicóptero. Jet, jatinho. Na sequência, nós temos hot air balloon. O balão, né? Que é bem pouco usado, na verdade, mas que a gente também não pode esquecer dele. Que a galera usa pra fazer passeios e tal, né? Temos motorbike, que é a moto. Ship, navio. Subway, que é o metrô que a gente não tem aqui, mas o metrô é um dos principais meios de transporte, né? E nós falamos subway em inglês. Taxi, que é praticamente universal, né? Essa palavra é a mesma em quase todos os idiomas, ou em todos, eu não tenho certeza. Mas é igual. Train, que é o trem. Truck, caminhão. E van, que é a van. É igual à escrita, a gente só pronuncia diferente. Agora, lá na página 38 do livro de vocês, nós temos uma pergunta e as variadas formas de responder essa pergunta. Vamos ouvir. Unit 2 Lesson 2 Exercise 2 Page 39 Listen and look How do you go to school? I go by bus. I go by car. I go on foot. I go by bicycle. I go by train. I go by boat. I go by subway. Então, nós vimos que a pergunta foi, how do you go to school? Então, como você vai à escola, né? De que que você vai para a escola? E aí, tem essas diversas respostas. Percebam que, em todos, na maioria dos meios de transporte, a gente usa a preposição by, né? Para dizer que a gente vai de. Então, I go by bus. Eu vou de ônibus. I go by car. Eu vou de carro. Só que quando a gente está falando do a pé, a gente fala I go on foot e não by foot, né? É como se a gente não falasse eu vou de pé, mas eu vou a pé, certo? Então, a preposição que a gente usa é diferente. Em todos os outros meios de transporte, a gente usa by. By bus, by car, by bicycle, by boat, by subway. Mas quando a gente está falando de ir a pé, a gente usa on, tá? I go on foot. Agora, vamos para time, tempo. Vamos ver como é que a gente diz as horas em inglês, tá? Antes, nós temos a perguntinha básica. Como é que a gente pergunta que horas são em inglês? What time is it? What time is it? Que horas são? Essa é a perguntinha que a gente faz. Aqui nós temos um reloginho indicando os horários que são em ponto, né? Os horários que não são quebradinhos. Todas as vezes que a gente vai falar um horário sem dizer os minutos, tipo 12 horas, 1 hora, 2, 3, 4, seja lá qual for, a gente vai usar essa palavrinha aí, ó. O'clock. Que é como significar assim em ponto, tá? Então, 12 o'clock, 12 horas em ponto, 1 o'clock, 1 em ponto, 2 o'clock, 2 em ponto. A diferença é que, em português, se a gente não disser assim em ponto, vai ter o mesmo sentido, né? A gente pode não dizer o em ponto em português, mas em inglês a gente não pode deixar de dizer o'clock, tá? Então, a gente sempre tem que dizer 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, e assim vai. Em todos os números nós dizemos esse o'clock, quando a hora for exata, certo? E aí, quando a hora for metade, tipo assim, 5 e meia, 3 e meia, a gente vai dizer, esse meia a gente sabe que é justamente os 30 minutos, não é isso? Quando a gente diz 5 e meia, significa 5 e 30, né? Então, a gente sabe que 30 em inglês é 30. Então, se eu quiser dizer 5 e meia, eu falo 5, 30, 5 e 30, tá? Vamos ouvir aqui ele pronunciando todos esses horários que os reloginhos disseram aí. Escrevam, acompanhem pelo livro de vocês, tá? Unit 2 Lesson 2 Exercise 4 Page 40 Listen and point It's 1 o'clock It's 2 o'clock It's 3 o'clock It's 4 o'clock It's 5 o'clock It's 6 o'clock It's 7 o'clock It's 8 o'clock It's 9 o'clock It's 10 o'clock It's 11 o'clock It's 12 o'clock It's 4.30 It's 3.30 It's 1.30 It's 9.30 It's 2.30 It's 5.30 E aí, anotaram? Perceberam? Quando a hora é exata, a gente fala o'clock Quando é 30 minutos, né? 5 e meia, 3 e meia, 4 e meia A gente fala esse 30, né? Esse 30 que significa 30, os 30 minutos Certo? Então, nas atividades que vocês irão fazer do livro, vocês vão precisar observar isso Tá bom? Lembrando que esse it's, ele sempre vai ter que vir, tá? Porque eu pergunto What time is it? Que horas são? Aí você responde São 4 horas It's 4 o'clock Por isso que a gente tem que colocar esse it's antes de dizer o horário, tá certo? Então, quais serão as atividades de vocês? Vocês irão escrever no caderno todos os meios de transporte que nós vimos aqui, tá? Esses meios de transporte aqui Escrevam no caderno, em português e em inglês E vocês também irão fazer as páginas 39 e a questão 3 Porque a gente já deu uma olhadinha na questão 2, né? Que era essa aqui E vocês também irão fazer as páginas 41 e 42 Como de costume, vocês irão tirar a foto dessas atividades que vocês fizeram Ou do caderno de vocês, pra quem não tem um módulo Mas vocês vão ter que anotar isso que a gente te dou hoje E vocês vão enviar pro e-mail, tá bom? E agora, it's time to say goodbye Vejo vocês na próxima aula